É preciso remar, como a ensina, paciência aos que tem pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Pra ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito, mas é preciso remar, como a ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar, como a ensina. A maré de sorte só chega pra quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção, e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Eu só peço fôlego pra vencer a arrebentação e entender que isso não significa competir com o mar. Eu peço fôlego pra receber o mar, porque basta perceber a entrada e pedir licença, e aí sim, ser recebido pelo mar aberto. Fôlego. Eu peço fôlego pra lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego. Pra transformar a tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego. Pra rimar na ponte. Fôlego. Pra voltar. Fôlego. 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 Legenda Adriana Zanotto